E aí, meus amigos, tudo bom? Primeiro vídeo de 2019 e hoje a gente vai conversar sobre uma nomenclatura que é chata, difícil e que muita gente confunde. O que é aferente? O que é eferente? O que é que significa isso? Fica aqui que eu vou tentar te ajudar. Fica aqui que eu vou tentar te ajudar. Neurônios eferentes e interneurônios. Eu vou explicar cada um deles pra vocês. O primeiro grupo que eu vou falar pra vocês é de neurônios aferentes, ou seja, esses neurônios transmitem informações sensoriais de fora do corpo para o sistema nervoso central. Bom, tem um bizu que eu uso muito e que talvez funcione pra você, que é o seguinte. Arrive significa chegar e começa com A de aferente. Então, toda informação que chega no sistema nervoso central é uma informação aferente, que começa com A de Arrive. Pode ser que funcione pra você. Um outro grupo de neurônios que existem, como eu disse, né, são os neurônios eferentes. O que esses neurônios eferentes fazem? Bom, eles levam informações de dentro do sistema nervoso central pra periferia, ou seja, pros músculos lisos e pros músculos esqueléticos. Um outro macete que a gente pode aplicar é que exit, que significa saída, começa com a palavra E de eferente, que significa que as informações estão saindo do sistema nervoso central pra periferia. Então, de novo, isso funciona muito pra mim e foi muito mais fácil de eu entender dessa forma. E se fizer sentido pra você, começa a adotar a parte de hoje pra você não errar mais aferente e eferente. A gente ainda tem um terceiro grupo que são os interneurônios. O que que são esses interneurônios? Eles são responsáveis por comunicar um neurônio ao outro em curtas distâncias. Um exemplo é que a gente encontra esses interneurônios nos circuitos reflexos que tem na medula espinhal. Os termos aferente e eferente, que eu falei agora há pouco, eles também estão envolvidos em outras características, mas eu não vou explicar isso pra vocês nesse vídeo. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, curte, manda no WhatsApp, enfim. Ajuda o Neuro Estudente a crescer. E não se esquece de ir lá no Instagram, ativar o sininho aqui embaixo. E outra coisa legal é que agora a gente tem uma lojinha no Elo 7. Eu vou colocar o link aqui, ó, passando aqui embaixo, pra vocês irem lá e conhecerem a lojinha. A gente tem os mascotinhos, que eu não sei se tá dando pra ver aqui no vídeo. Tem mapa mental, tem coisinhas de papelaria. Então, é tudo com preço bem acessível, que cabe no seu bolso e que vai te ajudar muito a estudar. Tá? Então, a gente se vê semana que vem com mais um vídeo. Tchau!